Aqui estão os palpites para os jogos de hoje, só que antes de começar vou lembrar nossas metas, que são de 20 mil inscritos e 50 likes. Então eu conto com você! Se você gostou deste vídeo não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com um amigo que curta palpites de futebol. Um dia de green a todos e até a próxima!